O PRB sim, presidente. Sim, PR. PR. O PR vota sim, senhor presidente. PR sim, como vota o PSD. Senhor presidente, eu acho que há um equívoco aqui nesse texto que eu mais uma vez queria chamar a atenção do plenário. Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ele decidiu pela fidelidade partidária, dizendo que não há condição de haver janela. E aí sim, nós votamos uma PEC aqui, aprovando a janela. Isso aqui é a festa dos suplentes. O suplente, quem mudar de partido, por aqui, fica absolutamente fragilizado, porque o Supremo decidiu que constitucionalmente não se pode ter janela. E por outro lado, o que essa emenda aqui está fazendo, que está por trás dessa emenda aqui, é que nenhum de nós vamos poder sair do partido atual para algum partido novo que seja criado. Eu participei da criação do PSD, estou no PSD, embora respeite e goste muito do democrata e dos meus pares, estou muito mais feliz aqui. E quero dizer que aqueles que têm a oportunidade de mudar vão perder. Vão perder, porque está no mesmo texto, aqui, a proibição, foi extraído do texto, a possibilidade daqueles que quiserem migrar para um partido novo que está sendo criado. Então, essa possibilidade está sendo vetada nesse texto aqui, porque aqui diz, fusão, incorporação, criação de novo partido, estava no texto originário votado aqui pelos deputados. Quando chegou no Senado, mudou, mais uma vez. Então, a gente está votando uma coisa aqui, achando que é algo, e está votando em outra. Na realidade, o Supremo já definiu que é inconstitucional, portanto, quem quer janela tem que mudar a PEC aqui, depois do Senado chegar aqui e aprovar a janela pela PEC, e não por matéria ordinária. Isso aqui é a festa dos suplentes. E o PSD vai defender, naturalmente, que seja de maneira correta... Não. Tá bom, Índico? Presidente, concluído. A gente vai votar não para garantir o direito daqueles que quiserem o partido novo que está criado. O PSD muda o voto para não.